É a nova onda do momento, novinha se prepara E a menina se acaba E a menina se acaba Rebola gostoso e vai fazendo movimento Chama no talento Eu vou mandar, tu me obedece, quero ver se tá disposto Bate o pézinho e joga Bate o pézinho e joga Bate o pézinho e joga Rebola a bunda só gostosa É a nova onda do momento, novinha se prepara E a menina se acaba Rebola gostoso e vai fazendo movimento Chama no talento Chama no talento Chama no talento Chama no talento Vai, chama no talento Eu vou mandar, tu me obedece, quero ver se tá disposto Vou mandar, tu me obedece, quero ver se tá disposto Bate o pézinho e joga Bate o pézinho e joga Bate o pézinho e joga E bola a bunda só gostosa Bate o pézinho e joga Bate o pézinho e joga Bate o pézinho e joga PneLife 見 Obrigado.